Não foi eleitoral mais gentil, né? Valeu. Gente, bom dia a todos, participantes aqui nessa importante audiência pública. Gostaria de saudar a todos da mesa, mas primeiro em especial a vocês, que se não fossem vocês, nada disso era a realidade na Bahia. Uma salva de bomba para a gente aqui. E faz a diferença na educação da vida do Estado. Tá certo? A gente ouviu aqui as falas, até parabenizar o deputado Robson Meida pela iniciativa. Robson, já acompanhando a você, desde que você foi secretário de governo, depois que você assumiu o mandato de deputado federal e agora está aqui, somando conosco na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. É importante esse debate, tá certo? Visto que a última audiência pública realizada aqui, foi no plenarinho ali, foi no último dia, dia 27 de maio de 2010. Olha, vocês foram nove anos e de lá pra cá, nada pra gente se avançou. Ficou como se fosse nas promessas. Mas é importante, gente, a gente voltar aqui, debater com vocês. Eu pedi ao senhor deputado que ouvisse, me deixasse por hoje, porque ele já fala das autoridades que representam as instituições aí das secretarias de governos e os parceiros. Pegando a sua fala, deputado, quando o senhor fala da questão da participação e das secretarias. Desde a gestão Wagner, que o senhor foi secretário, o ex-governador e agora o senador Jacques Wagner, ele fez uma divisão de responsabilidade entre os segmentos. Primeiro, ele deixou as bandas das conflitas, que estão dentro das escolas públicas, para ser gerenciada pela educação, as orquestras e as filarmônicas, as orquestras para ser gerenciada. A antiga sete secretaria de combate à pobreza e agora secretaria de justiça e direito humano e cidadania. E a Secult tratou com essa política de filarmônica, onde o senhor sabe muito bem que foi feita uma lei do governo do Estado de incentivar as filarmônicas, que teve um edital exclusivo para as filarmônicas. É uma coisa que nos deixa tristes e não tem os das fanfadas. Mas, vamos lá. Próximo passo, tá certo? Então, mediante a secretaria, eu ouvi atenciosamente a fala do nosso companheiro Márcio, onde pude ter a primeira oportunidade de conhecê-lo na audiência que tivemos com o secretário no último dia 15 de março, tá certo? Onde o secretário recebeu eu e alguns diretores da associação como o Celma e o André que estão ali, tá certo? Em comemoração ao aniversário da associação. E a gente pôde, de lá pra cá, também construir essa relação também com as outras entidades. Parabenizo o Kennedy por um mentor disso. Que a gente parou esse negócio que tinha, mas a gente não tem validade, gente. A gente pode investir na base, nas ideias, mas todos nós fomos segmentos, tá certo? A Fábio tem a importância dela, a FDF, a Banfan, a Liga, a Ascomurfe, a Liz Banfan, todos nós que pensamos e queremos ver o nosso segmento, estamos de bem, tá certo? E a partir dali a gente veio acompanhando esse processo. E lá pra cá, nesse mesmo dia, a gente protocolou um documento que até ontem eu andei, fiz o contato pela manhã com o Ministério da Educação com o MEC, depois fui lá na secretaria e fui recebido pela coordenadora de NOB e depois fui à governadoria, onde a gente pediu um documento que até hoje não tem resposta. Tá na travada na coordenação, onde são mais que estão lotados. O documento foi protocolado no dia 15 do 3. Então, a gente só queria que eu cheguei lá e perguntei aí, me dê uma resposta, depois procurei saber do gabinete e ninguém sabe onde está a resposta desse documento. E mediante isso, eu vi a fala de Marston, onde ele disse que o governo do Estado investiu 4 milhões e 100 mil reais. Olha, Marston, sabe muito bem que 3 milhões e 80 mil não é governo do Estado da Bahia. É uma verba do governo federal do Estado ou do governo federal, tá certo? Que desde o ano passado esse dinheiro deveria ser investido na gestão passada, onde tem a gestão do ex-secretário Walter Pinheiro, que ficou uma trajetória de praticamente três anos e nada se avançou. Ficou em muitas promessas e nada se avançou para o segmento. O que nos deixa é triste, que a gente vem apresentando, vem denunciando para o bem da secretaria de forma construtiva e positiva a importância desse segmento na participação, tá certo? Com as escolas e as comunidades. Onde nada disso foi implementado e onde a Secretaria da Educação esse ano somente investiu, gente, 600 mil reais para o apoio ao desfile cívico. Olha, vamos apoiar 600 mil reais para o desfile cívico. E vocês que fazem um trabalho fundamental para o processo de crescimento da educação no nosso Estado? Fica aonde? Quero saber onde fica cada um de vocês. Nós temos obrigação, gente, a obrigação de fazer o desfile é do Estado, como os municípios têm a obrigação também de manter os desfiles, como o poder público federal também. Então, a gente não pode aceitar, tá certo, que esse investimento em torno de 600 mil reais seja um grande investimento do Estado. Não, a gente quer uma política definitiva, porque é coisa concreta, gente. Chega de ficar fazendo especulação, como outra coisa que também me deixou muito triste, gente, semana passada, o pessoal da Secretaria começou a transmitir aos NTEs a informação de um mapeamento das fanfarras, gente. que o mapeamento das fanfarras aí mandou para os NTEs. Será que em uma semana a gente vai fazer esse mapeamento exato, vai saber quantas fanfarras existem dentro das escolas públicas? É impossível comunicar os NTEs, fazer contato com os municípios. Então, são muitas coisas que a gente vem pedindo que tem a participação dessa turma, gente. Tá certo? O que a gente quer, deputado Robson Almeida, e os demais parlamentares que ainda estão aqui presentes, eu fico muito triste, porque essa semana ontem mesmo, quando eu vim aqui à tarde, aí voltei, procurei a presidente da comissão, a doutora Fabiola Mansur, mas me informaram a assessoria da atividade, também busquei a Negona, a nossa companheira Olívia Santana, o deputado Agir, já foi. Então, a comissão de educação ontem, eu procurei cada um de vocês fazer parte da comissão de educação, para saber como é que era a presença do deputado, mas, infelizmente, o deputado que teve outra agenda, vamos respeitar. Mas vou falar ainda dos deputados no final, porque é uma surpresa para vocês, tá certo? chegando à questão da Secretaria de Cultura, é importante, o Nalila, né? Lila? É Lila, né? É importante, Nalila, a sua fala, a gente fica muito feliz, e acho que a gente quer construir, a senhora transmita essa mensagem para a secretária, se existem esses editais filarmônicos, tenta sensibilizar, a gente tem um edital de fanfarra, nos ajude, porque é muito difícil a gente disputar com o Olodum, com o Carlinhos Ibrau, outros segmentos, gente, que tem uma estrutura totalmente diferente, faz um trabalho totalmente diferente que é o nosso, a gente precisa ter esse olhar da Secretaria de Cultura, a Secretaria tem que entender, tá certo? As ações que essa sua fala vem desenvolvendo nos territórios, olha que eu participei das atividades do setor de assistência do edital, não foi isso? Eu participei em Salvador, com a sessão do Coité Guarambi, estive presente, participando, itineradamente, estava com o trabalho de vocês, e isso também, eu falei ao pessoal, tem que se abrir a oportunidade, e nós também temos o direito de participar, de ter o nosso espaço, ter o nosso edital garantido, se tem para as fila harmônicas, tem que ter para as sofarras também, tá certo? Respeitando muito bem os nossos colegas das fila harmônicas, mas nós temos que ter o nosso espaço garantido, tá certo? as caravunas culturais, os investimentos, isso aqui, fala de Ramuna, tá lindo, pronto, aí vem a ficar na questão da Secretaria de Justiça, a gente não pode se negar, tá certo? A parceria do secretário Carlos Martins, que foi uma pessoa fundamental no processo de 2017, foi um secretário de governo que ajudou o nosso segmento, tá certo? E a gente ficou muito feliz que deu esse novo passo na questão da aquisição desses novos instrumentos, instrumento esse que nos deixou triste foi a forma de critério de escolha, gente. Eu venho falando, questionando muito bem, a forma não foi justa, há onde em nenhum momento essas entidades que representam o segmento não fizeram parte da construção, isso é inadmissível, nós que estamos na conta, tá certo? Tem que ser chamado para dialogar, então foi uma coisa feita de uma forma que a gente não sabe como, a gente não deixa triste não participar, a gente quer que as ações de fanfarra sejam uma ação definitiva das entidades, porque nós estamos na conta, nós que mantemos as instituições hoje de pé com as atividades, campeonatos, com os desfiles, com os encontros, essas instituições não podem ser somente uma lembrança do faz de conta, somente promover, tá bonitinho, não, essas instituições tem que estar dentro de todo o processo, na questão da formação, na questão como vai ser feito o gasto do dinheiro no clube, das emendas que estão para vir, tá certo? Então essas associações têm muita responsabilidade e não pode só ser tratadas as associações só doentes nesse momento, de botar na mesa bonitinho e dizer que tá bom, porque não tá bom, as associações têm que ser respeitadas e precisamos desse respeito do poder público, tá, todas as secretarias que dialogam conosco, que a gente sabe muito bem o que vamos fazer pelo nosso Estado, tá bom? e finalizando, finalizando, é outra coisa que eu quero dizer, parabenizar, né, a Comissão de Educação e Cultura, da pessoa, da, dos deputados, né, que fazem parte e a gente tem que parabenizar, gente, aonde, o nosso Estado, a gente vê muito bem essa dificuldade, tá vindo agora esse novo 173 kit de instrumentos, mas temos que parabenizar dois deputados estaduais, a casa é formada com 63 deputados estaduais e a gente tem que bater palma, a assessoria de Neuza Cadore e de Fabíola Mansur, tá aí? Pronto, Neuza Cadore e Fabíola Mansur, tem que ter, a galera que gosta é de que vocês dêem só o nome de palma dessas duas deputadas, porque a gente tem que fazer isso, gratidão, a coisa na minha sala, para abenizar essas duas deputadas, porque agora elas mandaram a emenda para a Secretaria da Educação no valor de 402 mil, tá certo? Aonde cada deputada dessa vai contemplar com mais 22 novos kits de instrumentos, sendo 13 do mandato Neuza Cadore e 9 da deputada Fabíola Mansur. Pedi também, né, que essa mesma, como está sendo gravado, deputado, queria pedir, eu sou transmitido também para os demais colegas da casa, que os deputados digam qual é o valor das emendas deles para a garantia das fanfadas, né, porque é muito fácil o deputado dizer que vai chegar no município, chega no aniversário da cidade, eu sou amigo da fanfada, mas o amigo da fanfada tem que investir, porque a gente quer que os deputados da casa, os demais deputados, que se quando se comprometer conosco, falem o valor da emenda, tá certo, que vai destinar, como o Zé Neto aqui falou, que vai destinar 200 mil reais, e quando essas emendas virem, chama a gente para discutir, é importante nós discutir esse processo, como é que será feito o gerenciamento de dinheiro, porque não dá para somente a secretaria investir em instrumento e não investir na contratação, essa grana tem que entrar para a contratação, sim, tá certo, nós podemos ficar voluntários na escola pública, eu bato nessa tecla direto, tá certo, eu não aceito a política desse faz de conta de dizer que a gente não tem uma participação, temos um papel fundamental no processo nas escolas públicas, dentro da comunidade, sabemos muito bem a participação de muitos diretores que vestem a camisa, como tem o Zé Neto aqui, os diretores que eu conheço, o Zé Neto, de Brejões, temos ali, a nossa professora ali, retada ali, de lá de Piripiri, de esse valo que é, a sua diretora também é potência, entendeu, então a gente quer isso, gente, o que a gente não quer deixar essas coisas, essas promessas, dizer a gente, sair daqui agora, foi bonitinho, tirou foto, mas sair no concreto, o que a gente quer o concreto, que a partir de hoje, as coisas que vão ser feitas no segmento, seja construído pelo segmento, por nós aqui, estamos aqui na mesa, essas entidades que representam o segmento, acho que tem que ter esse respeito do poder público, tá certo, na condição dos próximos passos, porque o que queremos é ajudar, e estamos ajudando a educação na Bahia, e precisamos nós, as entidades, ser valorizadas, tá certo, mas vamos juntos, colegas, nessa luta, e nessa militância, por dias melhores na nossa Bahia, valeu, vamos juntos, todos vocês. Agradecer, Luiz Fernando, vamos fazer uma combinação aqui, eu fui informado porque hoje é sexta-feira, a casa tem até o limite desse auditório de 12 horas. Eu gostaria de dizer, deputado, olhando para o senhor, que nós precisamos, além de tirar fotos e as nossas palavras bonitas sendo proferidas, colocar no papel e fazer com que aconteça, porque eu, como regente, estou aqui representando meus nobres colegas, e não admito fazer parte de uma audiência como essa, onde a gente não tenha e não saia daqui, viu pessoal, a gente não pode sair daqui sem que o deputado diga qual a proposta dele para a nossa categoria, porque não é a primeira, já tem a ver que a gente não vai se conviver, eu digo que nós precisamos nos unir cada vez mais e a gente não pode sair daqui sem essa demanda atendida. Respeito muito o trabalho da Néa Jibar, mas, caro colega, eu quero dizer que também temos aqui diversos acadêmicos, estudantes também, já formados, e nós sabemos muito bem o que a nossa formação precisa. Meu respeito a todos vocês e é isso que eu tenho que dizer. Juntos somos mais fortes e não podemos viver de aplausos e sim de oportunidades que aconteçam. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos